O presidente Lula esteve conosco em todos os Natais, enquanto ele foi presidente. Foi o presidente que trabalhou junto com os pobres, com os excluídos. Durante todo o governo do presidente Lula, os oito anos, ele esteve nesse encontro de Natal com a população de rua. Como aliado das lutas dessa população tão sofrida. Alguém para cuidar da educação, alguém para cuidar dos velhinhos, alguém que trata as pessoas com respeito. Nas cooperativas, projeto pelo BNDES, projeto pela Petrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, na FUNASA. Lula Libre! É a nossa gratidão de apoio de tudo que ele fez pela gente. Uma luta muito grande, né? Quando ele foi presidente, nunca abandonou essa categoria. Então para nós é um sonho que está sendo realizado, vir nesse encontro aqui, dar um abraço ao nosso presidente. Lula, você é o maior. Nota mil. Oh, tá. Um forrozinho para dar uma descontraída, soltar o esqueleto, né? E tirar um pouco a timidez. Lula é um da gente, porque o Lula sabe o que é passar fome. Tem uma mãe que foi trabalhadora assalariada, foi assalariado. Então tudo que o Lula construiu e constrói como políticas públicas, que eles não entendem, é que tu fala daquilo que tu viveu. E só sabe da minha fome e eu que já passei. E agora eu vou te pedir para você falar qual é o teu sonho, que eu vou te falar o qual foi o meu já mulher adulta. Eu sou um eterno sonhador e eu continuo ainda com muitos dos sonhos que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. Continuo acreditando que é possível construir o outro Brasil, que é possível colocar todas as crianças na escola, que é possível todo mundo tomar café, almoçar e jantar todo dia, que é possível dar emprego para todo mundo, que é possível melhorar o salário mínimo, que é possível todas as pessoas terem direito de entrar na universidade. O meu sonho, Lula, eu sou ex-menina em situação de rua, sobrevivente da chacina da Candelária. Eu já morei por 10 anos na rua quando meus pais se separaram. Eu tenho três filhos. Hoje eu voltei a estudar para concluir o meu estudo, que eu quero fazer uma faculdade de engenharia ambiental e assistente social. E o meu sonho, que todo mundo brinca, fala que é impossível, mas para aqueles que sonham, sabem que não é impossível. O meu sonho é ser ministra do meio ambiente dentro do teu governo. Companheiros catadores, levantem a cabeça. Companheiros de situação de rua, levantem a cabeça, porque esse país vai voltar a sorrir. E quando for em dezembro do que do ano que vem, nós estaremos aqui, outra vez, fazendo uma reunião com vocês e assumindo o compromisso daquilo que a gente vai realizar junto com vocês. Um abraço, um beijo no coração, feliz Natal, feliz Ano Novo e que Deus nos dê força para enfrentar o ódio que tomou conta desse país. Um beijo, gente!